Olá, meu povo lindo! Sejam todos bem-vindos a mais uma arte diferente, bem bacana, simples e fácil aqui no canal Cris Artesanato para Todos. Vamos reciclar, beleza? Mas vamos precisar também de EVA. Vamos precisar, para começar a nossa base, papel velho, uma sacolinha plástica a qualquer cor e um barbante ou uma linha mais firme, tá certo? Então você começa amassando a folha e vai unindo uma na outra e vai amassando, amassando até você formar uma bola. Sabe quando é que você percebe que já está no ponto para a gente fazer nosso trabalhinho? Quando a última folha você já não consegue mais embrulhar mais nada, tá? Já está no limite, aí você para, tá certo, gente? Então, é muito simples assim, sempre apertando, ajeitando devagarzinho e sempre você chega lá. Eu estou reciclando essa revista velha, mas poderia ser jornal um papel mais maleável. Olha só a dica que eu disse a vocês, ó, a última folha, tá certo? Não dá mais, a gente para por aí. E como é, Cris, que a gente faz agora para ajeitar tudo isso aí, está todo esquisito. Então, é com a sacolinha plástica que você vai ajeitar toda essa bolinha. Você vai apertar, ajeitar e amarra, né? Com esse barbante, uma linha mais firme, tá? Uma linha normal, não dá certo que vai toda hora ficar quebrando. Aí o que a gente faz? Tira o excesso, vai cortar a sacolinha, tá? E vai encapar novamente, para ficar bem firme. Aí você aproveita para ir apertando, ajeitando, para arredondar o máximo que você puder. Fácil, né, gente? Muito fácil. Tirei novamente o excesso e agora a gente deixa, tá, gente? Esse excesso aí bastante. Daqui a pouco vocês vão saber porquê. E eu volto com o barbante e vou amarrando todo esse cabinho aí que sobrou, tá certo? Para ficar bem firme, bem durinho. E agora, gente, olha o pulinho básico do gato. Deu umas porradinhas aí nessa bolinha, para ela ficar firme, para ela ficar em pezinha, ó. Você dá umas batidinhas que ela vai achatando embaixo, ó. Que legal. Se você quiser parar por aí, beleza. Eu iria parar sim, mas eu encontrei mais algo para acrescentar nesse nosso trabalhinho, tá? Daqui a pouco a gente volta. Então, eu vou reservar e vamos agora para o nosso alho. Então, você vai pegar o enchimento, vai encapar na sacolinha branca, desse jeito. Simples, né? Então, vamos precisar de papel filme ou plástico filme, uma linha é de nylon, tá? O pipa, um batom, apenas isso. Então, eu encapei e agora eu tô passando um batom desse jeito. Se batom, um batom pele poderia ser, o batom marrom, poderia ser aquela canetinha Acreo Pen 1531, eu acho a referência, tá? Porque é o marrom. E aí, depois que você passou o batom, você vai pegar o plástico filme, vai cortar uma tira que você acha que dá para encapar direitinho e dá para você dividir ao meio, gente, assim, sai aí dois alhos, tá? Duas cabecinhas de alho. E você vai encapar essa bolinha desse jeito, estica bem tudo direitinho, amarra novamente. Agora, vamos começar a formar o alho. Então, você vai dividir desse jeito, ó, preste bem atenção. Segura bem firme e divide. Girou, divide novamente, ó. Girou, vai dividir agora cada dentinho, ó. Beleza, girou novamente, dividiu, totalizando oito dentinhos. Nessa hora, você puxa bem firme. Essa linha é bacana, gente, porque ela aguenta, tá certo? Essa linha de nylon aguenta e o filme também aguenta, esse filme não estoura. Depois, você dá umas voltas, deixa bem firme e corta, pronto. Você já tem o alho, tá certo? Olha que beleza. E o alho, vocês sabem que tem aqueles cabelinhos, tá? Daqui a pouco a gente faz. Então, reserva também o alho e vamos para, vamos voltar para a nossa base. Lembra que eu disse que eu achei um negocinho para botar aí? Isso aí, gente, é de fita crepe. Acabou a fita crepe, ó. Eu pensei, por que não acrescentar, não é? Caso você não tenha isso, você não precisa fazer nada. Já que você achatou, ele vai ficar em pé direitinho. Tá certo, gente? Mas aí, eu resolvi acrescentar isso aí, mais uma reciclagem. Peguei uma tirinha de corda de sisal fina e enrolei tudo isso aí. Ficou desse jeito, parecendo uma pulseirinha. Olha que bacana. Aí, você vai passar bastante cola. Peço desculpa, tá? Meu cachorro tá latindo demais aqui. Ele não pode ver o pessoal passando que ele fica latindo. Aí, pronto. Você passou cola. Eu estou no maior desespero com esse bastão aí, né? Quebrou. Bastão não, com a pistola. Quebrou a parte de baixo que a gente aperta, eu fico o tempo todo apertando o bastão. Aí, a gente colou, reservou de novo. Voltamos para o alho. Pegamos a cordinha de sisal, cortamos os pedacinhos, tá certo? E colamos em cima, pronto. O alho tá pronto. Beleza, gente? Então, tudo ok. É hora da gente trabalhar agora com o EVA. Já trabalhamos com a reciclagem, tá certo? Agora o EVA. O EVA, a gente vai fazer a folhinha da nossa base, pra ficar bem bonito. Porque a gente vai fazer, tipo, várias cebolinhas juntas, tá? E no meio, aquela beleza, né? Aquela cascata de folha de EVA. Então, primeiro, pra começar, a gente corta uma tirinha de EVA. E vamos encapar, tá? Esse cabinho aí da nossa base. Olha, gente, essa base é grande, viu? No vídeo fica parecendo um pequeno, mas ela é bem grande. É tanto que vamos gastar aí bastante alho, tá? Bastante alho. Fica parecendo até uma topearia. Não é topearia porque não tem, né? Aquela base comprida. Então, fica parecendo um vazinho de alho. É uma coisa linda. Eu amei, tá? Ficou muito fofo mesmo. E o alho ficou assim, muito lindo. Olha só. Se a gente acrescentasse outra coisa aí, gente, ó. Teríamos aí até uma garrafa redondinha. Pensou nisso aí? Eu pensei, ó. E eu acho que eu vou criar um vaso com esse modelinho aí. Também aguardem que vamos criar uma garrafa, no caso, não é nem vaso. Uma garrafa usando uma base dessa, viu? Eu gostei. Olhei e já senti que tem jogo aí nesse negócio aí. Tem jeito pra gente continuar. Então, vamos lá pra folhinha. Cortamos a tira de acordo com a própria folha do EVA, tá? O comprimento normal, certo? Mas com a largura de 10 centímetros, beleza? Embaixo, eu tô tirando aí, gente, ó. Eu tô passando essa, esse, como é que chama? É, palitinho. Só pra marcar aí um centímetro, pra gente não seguir com esse triângulozinho que a gente tá desenhando, ó. Desse jeito você vai utilizar, vai fazer isso aí, ó. E vai parar nessa linha, tá certo? Entenderam? Simples, né? Beleza, agora é hora de recortar. Aí você vai recortar e tudo que sobrar é folhinha. Aí você reserva pra você moldar tudo direitinho, porque vamos trabalhar com a prancha. Ô, Cris, e agora eu não tenho prancha, o que é que eu faço? É simples, você não tem prancha, mas você tem ferro de passar. Você vai colocar um paninho embaixo, coloca o EVA, coloca outro paninho em cima, passa o ferro pra ele amolecer. Ou melhor, não, gente, eu tô trocando as coisas, não é isso não, nada disso. Você pega o EVA, bota o ferro em pézinho quente, encosta o EVA nele, tá? Ele amolece assim, quando ele amolecer você retira com palitinho e aperta formando essa marquinha que eu tô ensinando, tá bom? Isso aí, eu tô apertando e formando a marquinha, você vai dando uns beliscãozinhos assim pra moldar a folhinha, tá certo? Então, outra parte de passar ferro com pano é outra história. Deixa isso pra lá. Pode colocar o EVA diretamente no ferro mesmo, quente, que ele não vai acontecer nada demais. Quando ele amolecer, ele mesmo escorrega, ou então você tira com palitinho. Então, gente, vamos começar a colagem da nossa folhinha. Então, eu vou começar com essas folhinhas, a que foi solta quando você foi recortando, que você moldou também, tá certo? E a gente começa desse jeitinho, ó, com quatro. A gente fecha toda essa parte de cima e agora a gente começa a trabalhar com a tira. E a gente vai colando, quando chegar no início da colagem, você vai descer do tipo espiral. E vai até embaixo, olha só que bacana. O legal é que facilita muito, né? E sempre utilizando a cola quente, é claro. A cola quente vai facilitar, vai ajudar na colagem. Como aí é EVA com EVA, se você quiser trabalhar com a cola, aquela instantânea, dá certo, tá bom? E agora, pra finalizar, vamos colando uma a uma dessas folhinhas aí, ó. Essas é a individual, né? Que foi, ou seja, não perdemos nada do EVA. Não é bacana, gente? Só tiramos uma tira, de acordo com a folha, certo? E, no caso, apenas pegamos dez centímetros e com ela fizemos toda essa folhagem aí. Ficou desse jeito, muito fofo. Agora é hora da gente, né, colar o alho, tá certo? Então, eu vou deixar vocês aí observando. É muito massa e fácil. E aí 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 Olha só gente, já estamos sinalizando. Lembrando que tem partes que necessitam de um alho bem menor, então você faz um alho pequenininho, tá? É muito fácil, depende da quantidade do enchimento que você vai utilizar. E é isso aí, gente, tá lindo o nosso trabalhinho, já está finalizando mesmo. Então, estamos acabando a nossa arte de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Peço desculpa, gente, às vezes parece que eu estou falando com ovo na boca, mas não é. É que infelizmente eu estou fazendo uma criação, como diz o médico, né? De nódulos na garganta, então eu estou com sete nódulos na tireoide. E às vezes parece que tem um bolo na garganta, não me incomoda, é claro, graças a Deus. Mas na hora que eu falo rápido, meio que fica, embola um pouco, tá certo? Mas fora isso, está tudo ok, graças a Deus. Olha só, gente, que coisa linda ficou o nosso trabalhinho de hoje. Eu amei, ficou fofo demais. Aqui em casa está tendo uma coleção de alho, coisa linda. Mas é claro que eu apresentei muita gente, então eu não fico com muita coisa, gente. Que para mim o mais gostoso é compartilhar e presentear. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam daquele like para fortalecer. Compartilhe com seus amiguinhos, se inscreva, ative o sininho. E me aguardem na nossa próxima arte. Tchau, tchau. E muito obrigada a todos pelo carinho. Beijos.